Ok, iniciamos aqui mais uma partida de Project Playtime aqui, então vamos, agora tem bem mais gente como vocês podem ver, bem mais mesmo, uau, ok, então acho que vai ser bem mais rápido e bem mais dinâmico agora né, então vamos, por favor, que não seja mami, porcaria vem Esse barulhinho ainda vai me bugar cara, ele tá fazendo puzzle muito ao mesmo tempo Ok, foi Tá, cadê o... eu nem vi, era o Box Bull que vem atrás? Acho que era o Box Bull Agora que só falta vocês aí Responde a minha pergunta Isso responde a minha pergunta, ok, era o Box Bull mesmo Corre, 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 corre Meu cachorro tá latindo, muito bom Ah não, já foi já Ué, aqui também é só falta da música Tá, deixa eu dar uma olhada pra ver se o Box não tá aqui, se ele estiver eu vou arrastar ele pro outro lado Pronto, foi Cara, eu não curto muito esse mapa da... Essa parte aqui do mapa que tipo é uma fábrica, eu não curto muito Tá, depois está lá em cima E... Larga Começa a largar não o jogo Jogo não larga, pelo amor Jogo Ok, primeira parte foi Tá, tem um puzzle aqui Tá, eles vão ajudar ele o outro Então vamos fazer dois puzzles aqui Pronto Pronto É... Fazer isso aqui logo Nossa, tá muito lagado, cara Consegui Consegui E agora o último, meu velho inimigo O puzzle da memória Consegui Nossa, era o outro Consegui Não Sai Sai, demônio Depositei, dane-se Fiz a minha parte Eu fiz a minha parte, dane-se Eu depositei Depositei Caraca, a gente já tá na metade do brinquedo já Ai, consegui Putz, o cara ficou down ali Eu nem sei onde é que tá o Box tá atrás dele Depois eu vou ajudar o amigo Bora, filho Tá, deixa eu depositar ali Tá, o Box tá indo pra lá, né Deixa eu correr pra cá Nossa, é lá em cima Tá, eu não consigo correr com a peça Tá, vamos correr aqui então Tá, tem puzzle aqui em cima Acho que não, né Não, acho que não tem puzzle aqui em cima não Nada, nada Ok Nadinho Ah não, tem sim GG Ok, vamos logo Consegui Tá, só falta a partir do brinquedo Tá, por enquanto ele não tá vendo Foi Tá, ele tá aqui embaixo Deixa eu já depositar logo isso daqui Pronto Pronto, depositei Mais fácil Falta só uma peça Só uma peça, cara Onde é que tá? Ah, cara Ai, que intrigância Ah, cara Ele vai ficar atraindo o pessoal lá pra baixo Cara, ele vai ficar tentando atrair o pessoal lá pra baixo Ué Agora que eu vi Agora que eu vi É estranho Eu não consegui ressuscitar o cara, né Estranho isso Ah, o cara me deixou com desafio Ah, mas aí eu não tenho culpa O cara me deixou com vários Ah, mano Aí é sacanagem O cara me deixou com vários hugs, mano Ok, vamos Vamos lá, galera Ah, a gente vai conseguir, cara Eu acho que a gente vai conseguir Acho que a gente vai conseguir Nossa, eu não ganhei Nossa, fiquei muito perto de ganhar essa partida Mas de boa, de boa Tipo, cara Jogando assim em várias pessoas Você fica bem mais divertido De verdade Eu tô achando bem mais divertido Jogar em várias pessoas Pronto Corre pro trem agora Corre pro trem Pelo menos a minha equipe vai conseguir, né Acho que eu fui o que mais entreguei peça Não foi? Acho que foi Mais entreguei peça Agora que viu os passinhos Nossa, a música tá bem melhor agora Não, 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 não Tá maluco Conseguiu Conseguiu Boa Bora, amigo Bora, amigo É só correr pro trem Vai pro vagão Vai pro vagão, amigo Vai, vai Entra, entra, entra Rápido, rápido Boa Boa Conseguimos Quer dizer Eu morri Quando o outro Mas O próximo não ajuda não, cara Ajudar sempre dá problema Ok É isso aí É, foi o que mais completei task É, foi o que mais completei task mesmo Caraca, muito bom E essa partida foi boa, hein Gostei, gostei Gostei Então, se quiserem mais partidas Já sabe Se inscreve aqui no canal Dá o like, compartilha Comenta E vamos lá Chegar a metros 10 mil inscritos Então, até a próxima vez E... Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti